Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a divisão de 473 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 473 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Antes de começar a dividir, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 6. 0 vezes 6 é 0, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6 é igual a 12, 3 vezes 6 é igual a 18, 4 vezes 6 é igual a 24, 5 vezes 6 é igual a 30, 6 vezes 6 é igual a 36, 7 vezes 6 é igual a 42, 8 vezes 6 é igual a 48 e 9 vezes 6 é igual a 54. Basta partir do zero e somar 6 em cada etapa. Muito bem! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 4 que é menor do que 6. Pegamos então mais um algarismo, ficamos agora com o número 47 que é maior do que 6 e já começamos fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 47 sem passar? Olhando para a tabuada, o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um resultado pertinho de 47 sem passar é o 7. Veja que 8 vezes 6 é 48 que passa de 47, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 6 é 42, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 47 menos 42 é igual a 5 e depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora aqui o número 53 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 53 sem passar? Veja que 9 vezes 6 é 54 que passa de 53, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 6 é apenas 48, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 53 menos 48 é igual a 5. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, porém não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 473 por 6, o quociente inteiro é 78 e o resto é 5. Podemos anotar bem aqui, o quociente inteiro é 78 e o resto é 5. Por exemplo, se você quiser dividir 473 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 78 livros e há uma sobra de 5 livros. 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a divisão tiver sido realizada corretamente. Estou dizendo para você que sempre o dividendo vai ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 50 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 9 vezes 6 é 54 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 6 é 48, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 50 menos 48 é igual a 2, até porque 48 mais 2 é 50, né? Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo o zero. Formou-se o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 20 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 4 vezes 6 é 24 que passa de 20, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 6 é apenas de 18, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 18 é igual a 2. Se você quiser continuar, você baixa o zero e faz a perguntinha. Eu desafio você a dizer qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu vou me contentar por aqui e vou dizer para você que na divisão de 473 por 6, o quociente exato é aproximadamente 78,83, correto até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você quiser dividir 473 reais igualmente entre 6 pessoas, cada pessoa recebe 78,83 reais e há uma sobra de 2 centavos. 2 centavos não podem ser divididos igualmente entre 6 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!